Léveneixe o vésiu, alma deixe o vésiu Ficreieixe o vésiu, navcoteixe o vésiu Que bichef subeta de fora da realeixe Léveneixe o vésiu, leveneixe o vésiu Léveneixe o vésiu, leveneixe o vésiu Que bichef subeta de fora da realeixe Si tu t'waj bechaka, si te j'bebara Khe ton zi tata si, yetelele uha Yatek shuka teema, zeme delej bada Alhone biche moi sape te lungheta Léveneixe o vésiu, leveneixe o vésiu Léveneixe o vésiu, leveneixe o vésiu Que bichef subeta de fora da realeixe Léveneixe o vésiu, leveneixe o vésiu 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 Legenda Adriana Zanotto